Agora é oficial, a nova versão do Cura 5.0 já está disponível sem ser na versão beta. Para você atualizar, se você não quiser ir direto pelo navegador do Google como exemplo, você pode utilizar o seu próprio fatiador. Não importa se você já está na versão 5.0 beta ou se você está utilizando uma versão anterior. No meu caso eu vou abrir como exemplo o Cura 4.13. Assim que o fatiador abrir, é só vir em Extensões, Verificador de Atualizações e clicar em Verificar Novas Atualizações. Vai abrir essa janela aqui embaixo, falando que o Cura na versão oficial já está disponível. É só clicar em Baixar. Depois de aberto o site oficial da Outmaker, se você quiser saber o que mudou, você pode clicar aqui. Vai abrir essa nova janela. Se quiser colocar em Português, só clicar aqui em Português. Ou se não, você clica com o botão direito na janela e vem aqui em Traduzir para Português. Tudo que aconteceu de melhoria e correção na versão beta está falando aqui. Agora, daqui para baixo, já são as correções e melhorias realizadas na versão oficial. Se você quiser ler com calma, você vai ver um monte de coisa que aconteceu de interessante. Caso não, você pode ir direto para Download. É só clicar aqui em Download. Escolher qual é o seu sistema operacional. O meu, no caso, aqui é o Windows. E fazer a instalação. Lembrando, outra dica. Quando você for fazer a instalação e perguntar se você quer manter a versão anterior, você mantém a versão anterior. Por quê? Quando você estiver instalando o novo Cura, todas as suas configurações vão ser replicadas no novo fatiador. As impressoras que você configurou já vão aparecer lá. E todos os seus perfis de impressão já vão aparecer também. Aí eu recomendo manter as duas instalações. Tanto a antiga como a nova. A dica de hoje é isso, pessoal.